Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todos estejam bem, com muita saúde e com muita paz. Pra quem ainda não sabe, eu sou a Francinilda, do canal Francinilda Crochê. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou ensinar pra vocês a fazer essa caixinha porta-bombom ou porta-joia, tá bom? É bem rapidinho de fazer, tá? Eu fiz aqui ela com o barbante cru, né? Número 6. E fiz aqui a aplicação com essa florzinha feita com linha de seda, tá? E o acabamento aqui da tampa da caixinha, tá bom? É feito com linha de seda. Eu usei aqui uma embalagem de detergente, tá? Pra tá colocando aqui pra ficar bem durinho, pra endurecer aqui, né? Pra ficar firme, né? A nossa caixinha, tá bom? Ficou bem linda, rápida, fácil de fazer, tá? Essa florzinha aqui eu fiz no último vídeo postado no canal. Eu até apliquei ela lá no vídeo que é da xícara que eu tô fazendo, né? Vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Eu tô fazendo ela logo no início do vídeo, tá bom? Fiz essa daqui, né? Amarelinha. Fiz essa daqui roxa. Ficou muito linda. E fiz essa daqui rosinha e coloquei no saquinho, ó. E amarrei com uma fita de cetim. Você pode tá aí brincando com as cores, né? Faz também colorida aqui no lugar onde eu fiz o barbante cru. Você pode fazer também de outra cor que vai ficar muito bonita, tá bom? Os materiais que nós vamos precisar são esses. Cola quente, uma florzinha pra tá aplicando na caixinha, tesoura, agulha de tapeceiro, agulha pra crochê 3,5mm, uma embalagem de detergente, ó, uma caneta pra gente tá marcando pra tá cortando a embalagem. Vou usar o barbante 6, cru, e vou usar uma linha de seda pra fazer acabamento. Essa é a mesma linha que eu fiz a florzinha pra fazer aplique, tá? Vamos lá começar? E que Deus e Nossa Senhora nos abençoe no nosso vídeo. Vou deixar uma sobra pra fazer acabamento, né? Vou fazer aqui uma argola mágica nos meus dois dedos. Se você não souber fazer a argola mágica, você faz cinco ou seis correntes, fecha a argola e trabalha nela, tá bom? Ó, vou subir aqui três correntes. Uma, duas, três. Fiz as três correntes, essas três correntes já valem como um ponto alto, tá? Então, aqui dentro eu vou fazer mais 16 pontos altos aqui dentro. Que contando com essas três correntes, que já valem como um ponto, a gente vai ficar aqui com 17 pontos altos aqui na argola mágica, tá bom? Eu vou fazer aqui o meu até completar os 17 pontos e já volto com vocês. Então, pessoal, voltei, ó, fiz aqui os 17 pontos. Agora, a gente vai pegar aqui, ó, na linha que a gente deixou. Vamos fechar aqui a argola mágica, ó. Fecho bastante. Assim, ó. Aí, a gente vem aqui na terceira corrente que a gente fez pra iniciar. Aí, conta, uma, duas na terceira, insiro a agulha e fecho com ponto baixíssimo, ó. Pessoal, é, eu esqueci de falar pra vocês na hora que eu mostrei o material, mas a gente vai precisar de uma agulha pra crochê, né, 1.75mm pra fazer o acabamento com a linha de seda, tá bom? Eu esqueci de falar, peço desculpa, tá? Mas a gente vai precisar de uma agulha 1.75mm também. Então, vamos lá. Fizemos aqui 17 pontos altos aqui na argola mágica, né? Fechamos a argola. Agora, vamos fazer a segunda carreira, que vai ser um aumento pra cada ponto. Vou subir três correntinhas. Feito as três correntes, eu enrolo a linha e venho no mesmo lugar, ó, no pezinho das três correntes, e faço aqui um ponto alto, formando um aumento, tá? No próximo ponto, mais um aumento, tá? Dois pontos juntos, no próximo ponto. Fiz um ponto, no próximo, mais um no mesmo lugar, ó. Estamos fazendo aumento, ó. No próximo, mais um aumento, dois pontos juntos. Nós vamos trabalhar assim, essa segunda carreira todinha assim, fazendo aumentos, tá? Aí, vamos fazer assim por toda a volta, até chegar aqui. Aí, eu volto com vocês. Então, pessoal, voltei, ó, cheguei aqui no final da carreira, fazendo aumento, né? E aqui eu vou contar, uma, duas, na terceira corrente eu prendo com ponto baixíssimo. E aqui a gente ficou com 34 pontos altos aqui, tá bom? Agora, vamos fazer a terceira carreira. A terceira carreira, a gente vai pegar só uma alcinha do ponto. A gente tem aqui duas alcinhas, né, nos pontos, ó. A gente vai pegar só a alcinha de baixo e deixar de cima, tá bom? Ó, vou subir três correntinhas. Enrola a linha na agulha, venho no próximo ponto e pego só uma alcinha do ponto. No próximo, do mesmo jeito, pego só uma alcinha do ponto. Só a alcinha de baixo, deixando a alcinha de cima. É um ponto pra cada ponto, tá? Sem aumento e sem diminuição. Agora, não tem mais aumento. As duas carreiras de aumento que a gente fez foram só essas aqui, essas duas, né? Que é o fundo da caixinha. Agora, a gente já vai nessa carreira que a gente tá fazendo, na terceira. Já é, a gente tá subindo o corpo da caixinha, tá? Ó. Continuo fazendo um ponto pra cada ponto. Pegando só uma alcinha do ponto. Só a alcinha de baixo. A de cima eu vou deixando, ó. Bom? Vou fazer por toda a volta, até chegar aqui. Aí, eu volto com vocês. Voltei, ó. Chegando aqui no final da carreira. E aqui, eu conto uma, duas. Na terceira corrente, eu prendo com ponto baixíssimo. Ó. Ficou assim, ó. Tá? Agora, nós vamos fazer mais três carreiras igual a essa daqui, tá? De ponto sobre ponto. Só ponto alto em cima de ponto alto. Vamos fazer mais três. Eu vou subir aqui três correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. E vou trabalhar assim, tá? Por toda a carreira aqui. Um ponto alto pra cada ponto. Vou fazer por toda a volta, até chegar aqui. Chegando aqui, eu vou prender na terceira corrente. Fazer mais três correntinhas e iniciar a próxima carreira. Eu vou fazer fora do vídeo, tá? Até completar aqui quatro carreiras. Depois daqui, dessa que a gente fez, né? Que pegou só uma alcinha. O corpinho da caixinha são quatro carreiras iguais, tá? Eu tô fazendo aqui a segunda carreira do corpinho. Né? Terminando aqui, eu vou fazer mais duas. E volto com vocês com as quatro carreiras prontas. Então, pessoal. Voltei, ó. Fiz aqui as quatro carreiras, né? Agora, a gente vai fazer a última carreira aqui, que é feita em ponto baixo. Vou fazer uma corrente pra dar altura no ponto. Venho no próximo ponto. E faço um ponto baixo. A gente vai fazer um ponto baixo pra cada ponto, por toda a volta aqui do trabalho, tá? Um ponto baixo pra cada ponto. Ó. Cada ponto, um ponto baixo. Por toda a volta, até chegar aqui. Então, pessoal. Voltei, terminando aqui a carreira de ponto baixo, ó. Aí, eu venho aqui naquela corrente que eu fiz pra iniciar, pra dar altura no ponto. Insiro a agulha e faço aqui um ponto baixíssimo. Ó. Assim. Agora, eu vou cortar aqui o fio. Corto. E vou fazer o arremate, tá? Dele, aqui, onde eu terminei. E aqui, onde eu iniciei. Vou colocar essa linha na agulha de tapeceiro. O barbante, no caso, né? E aqui, entre os pontos, eu vou fazer aqui o arremate, ó. Você pode arrematar aí com a agulha que você tiver. Eu tô usando essa de plástico aqui, tá? Mas aí, você pode usar a agulha que você tiver pra fazer o arremate. Pronto. Agora, eu corto. Vou fazer o arremate dessa daqui e já volto com vocês. Voltei, ó. Feito aqui o arremate. Agora, nós vamos colocar aqui a embalagem de detergente, ó. Dentro aqui. Quando você fizer, né? Porque nem todo mundo tem o ponto igual. Então, pode ser que o meu dê um pouquinho maior aqui. Por isso que eu não cortei logo a embalagem, tá? É melhor cortar quando faz assim. Que aí, encaixa aqui dentro, ó. E vê aonde que vem, né? Aqui, o trabalho aqui, ó. Agora, eu vou pegar a caneta e vou marcar aqui, ó. Ó, riscando por toda a volta, né? E depois, eu vou cortar aqui aonde deu aqui a medida. Eu vou cortar o meu e já volto com vocês. Então, pessoal. Voltei, ó. Cortei aqui, né? Aonde eu medi a embalagem. E aqui, é só encaixar aqui dentro, ó. Agora, nós vamos fazer a tampa da nossa caixinha. Deixo aqui uma sobra de barbante pra fazer acabamento. Faço aqui uma argola mágica. Pesco a linha. Faço três correntinhas. E aqui dentro dessa argola mágica, a gente vai trabalhar 20 pontos altos. Contando com essas três correntes, já que a gente subiu pra iniciar, tá? Vou fazer aqui 20 pontos altos. Lá na caixinha, a gente fez 17. E aqui, a gente vai fazer 20, porque precisa ser um pouquinho maior, tá bom? Ó, vou fazer aqui meus 20 pontos altos na argola e volto já com vocês. Então, pessoal. Voltei, ó. Feito aqui os 20 pontos altos na argola mágica. Agora, eu vou fechar, ó. Fecho. Assim. Venho aqui na terceira corrente e prendo com ponto baixíssimo. Prendi com ponto baixíssimo, subo três correntes. A gente vai fazer agora, nessa segunda carreira, né? Um aumento pra cada ponto. Enrola a linha na agulha, venho aqui no pé das três correntes e faço um ponto alto. Formei aqui um aumento, tá? Venho no próximo ponto. Faço também aqui um aumento. Dois pontos. Juntos no mesmo ponto, tá? Assim, ó. Venho no próximo ponto. Mais um aumento. Dois pontos juntos no mesmo ponto da base. E assim vai ser por toda a volta aqui na segunda carreira. Eu vou fechar essa argola mágica bem fechada aqui, ó. Fechar bem fechada, assim, ó. Tá? Você fecha aí a sua argola mágica também. Pra ficar assim. Aí, eu vou fazer por toda a volta desse jeito. Um aumento pra cada ponto. Aí, eu volto com vocês. Então, pessoal, voltei. Chegando aqui no final da segunda carreira, né? Fazendo aqui um aumento pra cada ponto, né? E a gente ficou aqui com 40 pontos na segunda carreira. Tá bom? Foi o aumento. Foi o dobro da primeira carreira. E aqui eu vou contar. Uma, duas, na terceira corrente eu prendo com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer a próxima carreira, né? E vamos pegar só uma alcinha do ponto. Subo aqui três correntes. Venho aqui, ó. No próximo ponto, pegando só a alcinha de baixo do ponto. Deixando a de cima, sem fazer, né? Sem pegar. Vou fazer assim, pegando só uma alcinha do ponto. Um ponto pra cada ponto, ó. Pegando só a alcinha de baixo. Deixando a alcinha de cima. Ó. Um ponto pra cada ponto da base. E assim eu vou fazer por toda a volta, tá? No trabalho. Sem aumento e sem diminuição. Só ponto alto em cima de ponto alto. Porém, pegando só uma alcinha de baixo do ponto. Só essa de baixo, ó. Deixando essa de cima. Ficando assim, ó. Tá? Vou fazer por toda a volta até chegar aqui e já volto com vocês. Então, pessoal, voltei chegando aqui no final da carreira, né? E aqui eu vou contar. Onde eu iniciei. Uma, duas, na terceira corrente. Prendo com ponto baixíssimo. Assim, ó. Agora, nós vamos fazer aqui a última carreira, que é em ponto baixo, tá? Aqui da tampa da nossa caixinha. Eu vou subir aqui uma corrente pra dar altura no ponto baixo, né? Venho no próximo ponto. E faço um ponto baixo. Pegando as duas alças do ponto, tá? Uma alça a gente pegou nessa carreira anterior que a gente fez. Agora, é normal. Ó. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo. No próximo, mais um. E vai ser assim por toda a volta aqui da carreira, tá? Um ponto baixo pra cada ponto. Até aqui é onde eu iniciei. Eu vou fazer o meu e já volto com vocês. Então, pessoal, voltei terminando aqui a carreira de ponto baixo, ó. Aí, eu venho aqui, ó. No ponto baixo que eu fiz pra dar altura no ponto. Insiro a agulha. E prendo aqui com ponto baixíssimo, tá? Vou cortar aqui o barbante. E vou fazer o arremate dessa linha que eu terminei. Dessa aqui, ó. Que eu iniciei, né? A tampa. Vou fazer o arremate com a agulha de tapeceiro. E já volto com vocês. Então, pessoal. Voltei, já fiz aqui o arremate, ó. E aqui dá certinho aqui na nossa caixinha, ó. A minha encaixou aqui certinho, ó. Tá bom? Ó. Agora, nós vamos fazer a última carreira de acabamento aqui, né? Da borda aqui da caixinha. Da tampa. Ou seja, né? Ó. Vem aqui onde eu arrematei aqui, né? O fio. Ó. A linha amarelo ouro, né? Que é a cor da flor. E aqui eu faço uma corrente, ó. Vem no mesmo lugar e faço mais um ponto baixo aqui, ó. No mesmo canto, ó. Que eu fiz a corrente e eu faço um ponto baixo. Vem no próximo ponto. Faço um ponto baixo. Já vou arrematando essa linha aqui do início, né? Vem novamente no mesmo lugar e faço mais um ponto baixo, ó. Vem no próximo ponto. Ó. Insiro a agulha. Um ponto baixo. No mesmo lugar, mais um ponto baixo, ó. Fazendo aqui o acabamento da tampa, né? Da nossa caixinha. Vem no próximo ponto. Um ponto baixo. E no mesmo lugar, mais um ponto baixo, ó. No próximo ponto, um ponto baixo. No mesmo lugar, mais um ponto baixo. Ó. No próximo ponto, um ponto baixo. No mesmo lugar, mais um ponto baixo. Então, pra cada ponto aqui da base, nós vamos fazer dois pontos baixos. Tá bom? Por toda a volta. Até chegar aqui onde eu iniciei, aí eu volto com vocês. Então, pessoal. Voltei, cheguei aqui, ó. No final. E eu venho aqui onde eu subi aquela corrente pra iniciar. E vou prender aqui com ponto baixíssimo. Vou cortar aqui a linha. Colocar essa linha na agulha de tapeceiro. E fazer o arremate e já volto com vocês. Então, pessoal. Voltei, já fiz aqui o arremate, ó. E aqui, vou colocar aqui na caixinha. A tampinha, né? E a gente vai agora colar a nossa florzinha. Tá bom? Ó. Pego aqui a florzinha. Pego a cola quente. Ó. E vou colocar aqui, ó. Em volta, bastante cola, né? Pra tá colando aqui a florzinha. Ó. E eu venho com a flor, com a florzinha, com as folhinhas pra cá, ó. Pro lado da emenda das carreiras, né? E aqui eu coloco aqui e colo. Ó que linda que ficou a nossa caixinha, né? Esse foi o vídeo de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí, ó. E aí, ó.